Olá, tudo bem? Eu estou muito bem e muito feliz, pois hoje completamos 12 encontros juntos. Sim, 12 semanas, onde toda sexta-feira nos encontramos, apesar que hoje é quarta-feira e eu espero que você assista esse vídeo algumas vezes, porque o conteúdo dele é um pouco denso e eu acredito que você vai precisar gastar um pouquinho mais de tempo para poder fazer suas anotações e acompanhar esse conteúdo. E em falar em conteúdo, em falar em tempo, eu quero te dizer que já está disponível a nova lição, o novo caderno de estudos do próximo trimestre. Olha aqui, olha, como interpretar as escrituras. Já temos o livro que vamos usar de texto para podermos estudar, fazer esse resumo. Então, se você ainda não investiu nisso, olha aqui, segue a dica, procure na loja da Casa Publicadora Brasileira ou em uma das lojas mais perto de você ou numa igreja diventista. Você pode chegar lá, entrar em contato com as pessoas, vão sair na recepção e elas podem informar você como você conseguir esse caderno de estudos. E eu também quero te pedir para você clicar aí no inscrever. Está escrito em inscrever, botãozinho vermelho, se inscreve, clica no botãozinho, ativa as notificações. Nós temos um objetivo esse ano. O nosso objetivo é chegarmos a 100 mil amigos inscritos no nosso canal. Não é só para ter um número, mas é para que, quanto mais pessoas inscritas, maior o alcance do Evangelho. O que nós queremos é levar essa mensagem às pessoas e contamos com você, com sua ajuda. Talvez você não possa visitar até a China, talvez você não possa visitar até, por exemplo, o Japão, mas você pode, ao se inscrever e compartilhar esse vídeo, fazer com que pessoas que moram nesses lugares acessem esse conteúdo e, quem sabe, assim, tenham um esclarecimento da Palavra de Deus. Bom, para entrarmos no capítulo 11, então, eu convido você a fechar os olhos para que juntos possamos orar. Grande Deus, pedimos a Tua bênção ao entrarmos agora nesse capítulo tão difícil. Nos dê, Senhor, a sabedoria, o entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Daniel, capítulo 11. Na sua lição, é a lição número 12. Ok? Então, eu espero que você já esteja aí com caneta, com marca-texto, com uma régua e um lápis para você anotando, porque vai ser muito importante o estudo de hoje. Nós vamos fazer com calma. Eu vou tentar ser o mais claro possível, porque eu já quero começar a ouvir dizendo para você, esse é um capítulo muito difícil de se interpretar. É muito difícil. Então, o meu convite para você é que entremos nesse estudo, respeitando o que estudamos até agora, a construção desse conteúdo. Lembrando que Daniel, capítulo 10, 11 e 12, fazem parte de uma mesma visão. Ok? Então, você está com sua Bíblia aberta aí, acompanhe comigo. Vai dizer assim, olha, Mas eu, no verso 1, do capítulo 11. No primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Essa fala aqui não é de Daniel. Essa fala é do anjo, que lá no capítulo 10, já estava falando com ele sobre isso. Então, o anjo vai dizer que lá no primeiro ano de Dario, o Medo, isso quer dizer 539, mesmo ano da cova dos leões, mesmo ano que Daniel é jogado na cova e livre da boca dos leões, ok? Ano que Daniel chega aí a ser o principal governador abaixo de Dario de todo o reino. Está certo? O anjo vem para trabalhar. O anjo vem para fortalecer. E agora ele vai dizer a Daniel o que acontecerá, ou o que aconteceu e o que está acontecendo. Presta atenção. Verso 2. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda três reis se levantarão na Pérsia. E o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Bom, como ele citou Dario, nós podemos dizer que Dario faz parte desses três reis. Se levantarmos a ideia de que essa contagem é a partir do momento que se levanta Medo-Persa, nós podemos começar essa contagem desses três, quatro reis, através de Cambices do ano 530-522. Seria o primeiro rei. O segundo rei poderia ser Dario, que foi de 522 a 486. O terceiro rei seria Xerxes, conhecido lá no livro de Esther como Açoeiro, que reina dos anos 486 a 465. E o quarto rei, esse ao qual é dado ênfase pela história e pela sequência dos seus atos, nós podemos afirmar que o seu nome é Artaxerxes. E esse rei é muito importante, porque lá no livro de Esdras vai ser informado para a gente que é ele quem faz a liberação para a reconstrução de Jerusalém, ponto importante para todas as profecias de Daniel, pois é a data início das profecias que ocorrem ou são apresentadas a Daniel no capítulo 9. Você se lembra? Capítulo 9, verso 25. Ele vai falar assim, olha, lembre-se, Daniel, sabe e entende, desde a saída para a reconstrução da cidade, e aí ele vai em as contagens de tempo. Então, dessa profecia, que é a maior profecia de tempo da Bíblia, que são as 2.300 tardes e manhãs, seu início é no ano 457. E esse rei é o rei Artaxerxes, aqui trazido no capítulo 11, dito pelo anjo, que seria um grande rei. E ele iria contra a Grécia. Então, nós temos algumas ações históricas desse rei, que reina de 465 a 423. E vai dizer o seguinte, que esse rei foi extremamente rico, é o que a história nos fornece. Ele foi mais astuto que os seus predecessores, nos deixam escritos, registrados, os historiadores. Vai dizer que esse Artaxerxes, ele é o rei que suborna os seus aliados gregos. E com isso, ele causa intriga, desavença entre eles, impedindo assim, uma união desses reinos contra eles, e enfraquecendo politicamente esses reinos. Então, Artaxerxes é o rei que se encaixa muito bem nessa profecia, sendo esse quarto rei. O texto continua dizendo que no verso 3 se levantará um rei, e vai dar características dele, dizendo que é um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprover. Esse rei não é mais Artaxerxes, esse rei é sim Alexandre o Grande, que se levanta em sua ascensão grandiosa e suas conquistas. Bom, você percebe que no capítulo 11 começa falando do reino Medo-Pérsia, e agora entra no reino da Grécia. Preste atenção nessa sequência que é importante entendermos para a continuidade do capítulo 11. O início do capítulo é a parte-chave para a interpretação das ocorrências a partir do verso 5. Vai dizer então no verso 4 o seguinte, Mas no auge, o seu reino é quebrado e repartido para os quatro ventos do céu. Aqui é uma referência à morte de Alexandre, e então o assumir desses quatro generais. É uma lembrança muito forte do capítulo 7, quando vai falar dos quatro animais, em especial o terceiro animal, que é a Grécia, que é um leopardo com quatro cabeças e quatro asas. Você se lembra bem? Muito bem. Só que continua dizendo, Mas não para a sua posteridade, nem tão pouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado. Então aqui já está deixando a Grécia para trás, e vai falar, e está escrito que esse reino passará a outros fora de seus descendentes. Aqui há então a inserção do quarto reino, que seria Roma. Então vamos lá, com calma. Os primeiros versos vão falar da Medo-Pérsia, está certo? O verso 3, insere a Grécia. O verso 4, insere Roma. E agora, do verso 5 em diante, vai citar os dois reinos dos quais tiram a paciência e o tempo de muitos estudiosos, que são o reino do sul e o reino do norte. Sabe, para entendermos bem o que acontece entre esses dois reinos, é necessário percebermos que reinos são esses, quem são eles. Por isso, eu preparei uma tabelinha, que ela vai aparecer no vídeo aqui para você, onde vai mostrar um paralelo entre o capítulo 11 e o capítulo 8, ok? Presta atenção nesse paralelo, para conversarmos o que acontece a partir do capítulo 5. Olha só, nesse paralelo que faço, no capítulo 8, nos versos 3 e 4, fala sobre a Pérsia. No capítulo 11, no verso 2, fala sobre a Pérsia. No capítulo 8, nos versos 5 a 8, fala sobre a Grécia. No capítulo 11, dos versos 3 e 4, fala sobre a Grécia. No capítulo 8, dos versos 8 e 9, fala sobre Roma. Roma, no sentido político, Roma e Império. No capítulo 11, no verso 4, fala sobre Roma e Império. No capítulo 8, dos versos 9 a 12, vai falar das ações do chifre pequeno. No capítulo 11, dos versos 5 a 39, vão falar do conflito entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. No capítulo 8, nos versos 13, 14, 17 e 25, vai falar sobre o tempo do fim, o que acontece no tempo do fim. E no capítulo 11, dos versos 40 e 45, vão nos dizer o que acontece no tempo do fim. Tá, pastor, mas o que o senhor quer dizer com esse paralelo? Eu quero dizer que para entendermos o conteúdo dos versos 5 a 39 do capítulo 11, que é o que causa mais conflito e diversidade nas suas interpretações, é necessário entender que como estamos fazendo paralelos dentro do próprio livro, estes versos, este conflito, tem sim a ver com as ocorrências do chifre pequeno. É isso mesmo. Então, Daniel capítulo 11 vai ser o capítulo com o maior número de versículos que descreve as ações do chifre pequeno. Ok? Muito bem. Então, eu vou convidar você a ler com muita calma todo o capítulo 11 e eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos que eu peguei através desse estudo, através desses materiais. Do capítulo 5 em diante, vai ser apresentado para nós dois poderes, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Como há pouco apresentei que existe um paralelo muito forte entre o capítulo 11 e o capítulo 8, nós precisamos encontrar quem seria o Reino em paralelo. Ok? No capítulo 11, apresentou os reinos em sequência. Apresentou a Medo-Pérsia, apresentou a Grécia, apresentou Roma e agora vai apresentar os reinos do Norte e do Sul. No capítulo 8, também apresenta em sequência, apresenta a Pérsia, apresenta a Grécia, apresenta Roma e então apresenta o chifre pequeno em suas ações. Portanto, o paralelo que proponho sobre o Reino do Norte para desvendarmos quem ele seja, seja com o chifre pequeno. Acompanha comigo. Eu destaquei aqui cinco pontos, beleza? Acompanha aí. Vai dizer no capítulo 11, 36 e 37, que esse Reino do Norte desafia Deus e tenta tomar seu lugar. Mesmas ações atribuídas ao chifre pequeno. Ok? Vai dizer que ele profana o santuário e tira o sacrifício diário. Que no capítulo 8, são ações feitas pelo chifre pequeno. Ele se estabelece na Terra Gloriosa e ataca a aliança de Deus. Ações do Reino do Norte, que também são as mesmas do chifre pequeno, no capítulo 8. Se origina no Norte. Tem seu poder no Norte. Então, aqui é uma referência à Babilônia. Porque a Palestina está, geograficamente, ela está com, em seu norte, a Babilônia. E no sul, a gente vai saber daqui a pouquinho. Acompanha aí. Ambos morrem da mesma forma. Tanto o Reino do Norte, aqui apresentado, como o chifre pequeno, tem seu fim da mesma forma. E isso está em Daniel 11, 45 e Daniel 8, 25. E também nós temos uma citação disso em Daniel capítulo 2, verso 45. Quando essa pedra sem auxílio de mãos vem e destrói os pés da estátua. Então, o fim é o mesmo. Imagina que, imagina comigo, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, estão no mesmo tempo, na mesma linha histórica. E todos terminam, ou melhor, os reinos rebeldes nessa linha terminam do mesmo jeito. Sendo destruídos pela ação de Deus. Então, em nosso paralelo, o Reino do Norte, apresentado aqui no capítulo 11, é, sim, o chifre pequeno e suas ações. Só que também tem um conflito que ainda não tinha sido revelado para nós, aqui no capítulo 11, que é entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Então, quem seria esse Reino do Sul? Fica a pergunta. E eu quero trabalhar com você isso. E eu quero te dizer que, na tradição bíblica, o Reino do Sul faz paralelo com o Egito. E nós encontramos isso no mesmo capítulo 11, no verso 43. Quando nós vamos para Isaías, no capítulo 31, de 1 a 3, vai nos ser citado que aqueles que confiam no Egito, confiam em seus carros, em seus cavaleiros, em seus cavalos e no poder de seu exército. E não confiam em Deus. Sendo assim, podemos trazer as características de ambos os reinos. Quem, então, é o Reino do Norte? O Reino do Norte é o chifre pequeno, sua principal característica, o desejo de se colocar no lugar de Deus, representando, então, um poder religioso. E quem é o Reino do Sul? O Reino do Sul é um poder que acredita, ou melhor, tem fé no poder humano. Podemos dizer que o Reino do Sul representa todos os movimentos ateístas, que são contra os abusos da fé causados pelo Reino do Norte. E quando nós vamos dar uma olhadinha na história, nós encontramos isso acontecendo. Começando, então, pelo período da Idade Média, onde a Igreja assume uma postura político-religiosa, causando, então, seus abusos sobre a humanidade, trazido como o Reino do Norte. E a ascensão do Reino do Sul com a Revolução Francesa, trazendo as filosofias humanas e o ateísmo. Nós encontramos, então, uma tentativa humana de se explicar as ações da criação, as ações divinas. E quando olhamos para a linha da história, encontramos esses dois reinos em conflito. O poder do Norte, político-religioso, tentando se colocar no lugar de Deus. E nós encontramos o Reino do Sul, um poder ateu, que não crê em Deus, mas crê nos homens, tentando convencer o poder político e se manifestar dos seus avanços, dos seus abusos. Ora, parece que o Reino do Norte vence. Ora, parece que o Reino do Sul vence. O capítulo de Daniel vai nos comentar que eles tentam aliança por casamento quando tentam se unir, mas isso não é possível. E os conflitos só vão nos anunciando que isso realmente se torna uma questão impossível. Eu tenho mais algumas informações, algumas anotações que eu fiz aqui. O Reino do Norte é o poder eclesiástico que desempenha o papel de Deus. A Igreja como o único intercessor entre a humanidade miserável e Deus. E nós temos o Reino do Sul, um movimento filosófico e político, lutam contra o fanatismo e a sua arma é a razão. Um tenta se colocar no lugar de Deus, o outro tenta demonstrar que Deus está nele, que Deus é ele. Nós encontramos esses conflitos e eu quero trazer alguns deles aqui, onde vai dizer sobre essas guerras, as lutas contra o neoplatonismo, as perseguições dos imperadores pagãos, e eu anotei quatro aqui, eu anotei Nero, que vai contra os cristãos, Diocleciano, Juliano e outros. Nós temos nessa mesma guerra, nessa mesma disputa, as correntes humanistas, o renascentismo, a Revolução Francesa, como já comentei, e as formas de governo secular secular e o materialismo atual. Formas, sim, que estão em batalha, a religião e o materialismo. Eu quero falar um pouquinho sobre os conflitos, e eu quero começar entre os conflitos norte e sul, que podem ser sintetizados na tentativa de aliança entre esses dois reinos. E nós encontramos isso na história, nas alianças medievais, nos controles de território entre a igreja e o Estado, na busca pelo poder, na inserção da filosofia, e também podemos encontrar isso nas forças político-religiosas do presente, demonstrando que essa batalha, Reino do Norte e Reino do Sul, dessas duas ideologias, continuam lutando até hoje. Ok? E nós encontramos isso hoje de maneira muito clara, quando o humanismo se levanta, preocupada com os direitos humanos, com a intenção de trazer o Reino de Deus e formar o Reino de Deus aqui na Terra. Mas sobre isso a gente vai conversar na semana que vem. Eu vou deixar aqui aberto sobre essa questão de tentar fazer do Reino de Deus aqui, nós vamos conversar na próxima semana. Mas o que eu quero dizer para você, o que eu quero demonstrar para você, é que essas profecias acontecem até os dias de hoje, na luta entre a religião e o ateísmo. Às vezes nós percebemos que as forças ateístas assumem a preeminência, trazendo então o evolucionismo como principal visão nossa, da nossa existência, negando assim o criacionismo, o Deus maravilhoso que criou todas as coisas, inclusive você e eu. Que não somos fruto de um desenvolvimento, mas somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Depois você encontra a igreja impondo e julgando as pessoas, querendo rotular quem está salvo, quem está perdido, tentando julgar as intenções, ponto esse, que é prerrogativa divina. O centro da salvação não é a igreja, o centro da salvação é Cristo. Cristo é o centro da salvação, foi isso que Lutero começou a afirmar na Reforma Protestante, a igreja não é o centro, não é a igreja que salva, não é a igreja que dita o seu estado diante de Deus, mas é Cristo a ligação entre você e o Eterno, a ligação entre você e a salvação. Ele é o doador da graça, Cristo, é Jesus Cristo, não é a igreja. E esses dois reinos vão brigando, às vezes parece que um está na frente, às vezes parece que um está agora perdendo, mas essa é uma batalha que existe até hoje. O outro conflito que encontramos é entre o Reino do Norte e o povo de Deus. Esse nós vimos desde o capítulo 7, capítulo 8 e agora no capítulo 11 ele volta. E nós encontramos as perseguições e as intolerâncias sobre os cristãos. Então você tem a igreja condenando aqueles que vivem de acordo com o que a Bíblia vem dizendo. Sabe, meu amigo, mais importante do que o que a sua igreja ensina, é o que a Bíblia ensina. E é por isso que muitas pessoas hoje têm sofrido porque não encontram em sua igreja a voz de Deus que foi revelada na Escritura e continuam assim sendo levados pela vontade e desejos humanos, filosofias humanas. E eu quero me atrever a dizer para você e me atrevo que se em sua igreja a Bíblia não é aberta no dia do culto, tem alguma coisa errada. tem alguma coisa muito errada porque quando isso acontece é uma forma da igreja dizer que mais importante do que a Bíblia diz é o que ela diz e isso é errado é antibíblico e poderíamos até fazer um paralelo entre o Reino do Norte esse desejo de colocar no lugar de Deus e os pregadores que se acham mais importantes que a Escritura Sagrada. Nada é mais importante que a Bíblia. muito bem nós chegamos agora então praticamente ao final e eu quero ler o último verso para você do capítulo 11 que vai dizer assim olha armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Em todos os capítulos de visões proféticas do livro de Daniel o fim desse chifre pequeno ou dos pés ou dos dedos da estátua são o mesmo eles são destruídos de maneira ativa por Deus. Sabe meu querido amigo minha querida amiga o anjo aqui está explicando para Daniel que esse conflito não se refere apenas a um conflito regional lá na Palestina esse é um conflito que existe no coração e no mundo e principalmente no coração de cada ser humano no seu e no meu. Existe um grande desejo das pessoas poderem se colocar no lugar de Deus julgando para salvação ou para perdição julgando pela maneira com que se veste pela maneira com que usa as cores e esquecemos que quem julga é Deus nós devemos aceitar as pessoas respeitar as pessoas e também sermos respeitados por elas. Hoje nós temos a grande tentação de nos colocarmos no lugar de Deus não faça isso não se atreva a dizer quem está perdido ou quem está salvo isso é prerrogativa divina. Daniel recebe a revelação que é Deus quem está julgando isso a partir do que está escrito nos livros nos registros celestes ao mesmo tempo aonde queremos defender mais as tradições do que a igreja nos assemelhando assim ao reino do norte também corremos o risco de sermos tentados a nos assemelhar com o reino do sul aonde quer encontrar explicações racionais científicas para tudo e eu quero te dizer que a ciência explica muita coisa mas ela não explica tudo a ciência faz parte da bíblia mas ela não explica a bíblia porque a bíblia é um livro divino humano e para você que está ainda tentando decidir se aceito ou não a Cristo pelas manifestações científicas da escritura eu quero dizer você está perdendo o seu tempo porque a ciência não explica a fé a ciência não explica a encarnação de Cristo a ciência não explica a salvação mas a bíblia demonstra como isso acontece então meu amigo essa é uma tentação que começou desde o Éden desde quando satanás se apresenta na serpente para Eva dizendo olha coma e você será como Deus hoje o ateísmo vem apresentando a ideia em que sua principal arma de fé não é a palavra de Deus mas a razão humana quando a bíblia nos diz que nós não devemos confiar em nosso coração em nossos sentimentos porque ele é corrupto nosso coração é corrupto desesperadamente corrupto eu quero encerrar esse momento dizendo a você preste atenção é o momento hoje de nos entregarmos a Deus hoje é o grande momento você vai encontrar muitas explicações de muitas questões históricas e eu acredito que vão ser muito boas para você se você quiser mas o meu apelo para você neste momento enquanto você assiste a esse vídeo é que você coloque a sua vida em dia com Deus cuidado para você não tentar ser um tribunal ambulante se colocando no lugar de Deus e julgando as pessoas ou até mesmo ser alguém que não se importa com mais nada a não ser com a natureza e com os animais mais do que com as pessoas que Jesus morreu para salvar hoje é dia de colocarmos nossa vida em dia com Deus o reino do sul e o reino do norte continuarão sua batalha contra o povo de Deus e você precisa escolher de qual lado você está meu desejo meu desejo hoje é que você escolha estar do lado do equilíbrio nem defensor das tradições nem defensor da razão mas o defensor das verdades bíblicas apresentadas por Deus na sua santa palavra semana que vem vamos estudar o capítulo 12 e eu convido você a já ler esse pequeno capítulo enquanto isso vamos orar juntos ao Senhor grande Deus ajuda-nos a viver uma vida digna ajuda-nos Senhor a trabalhar bem com as informações que recebemos ajuda-nos Senhor por favor perdeu os nossos pecados e cuida desse amigo e dessa amiga que nos acompanha em nome de Jesus amém nos vemos semana que vem até lá Tchau Tchau